Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, lá do Nitro Blog e também do Melhor em Seu Inglês Blog e esse é mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas para escritores iniciantes. Depois de um bom tempo sem vídeos, porque eu estava envolvido com a escrita do cenário de campanha Legião para a editora Redbox e também estou trabalhando bastante no meu romance Marca da Caveira, que é a primeira da trilogia Legião para a editora Redbox, eu estou voltando agora com os vídeos de dicas para escritores e eu pretendo colocar pelo menos um por semana aqui no meu canal, ok? Então vamos lá! Lembrando bem que a melhor maneira de você melhorar a sua escrita é a regra de sempre, você deve ler muito, você deve escrever muito e reescrever mais ainda. Não tem escolha, tem que ler bastante, ler muito de diversos estilos e gêneros literários possíveis, leia literatura brasileira, estrangeira, escreva muito, escreva todos os dias sem parar, continue escrevendo sempre, publique na internet, publique no Whatsapp, no Whatspad, pegue feedback dos seus amigos, pegue leitores beta e reescreva, que é reescrevendo que a gente vai chegando, deixando o texto do jeito que a gente gosta, ok? Então essas dicas são sugestões e hoje vou fazer esse vídeo de hoje, que é dos últimos vídeos, que é na parte de edição e reescrita do seu texto de ficção. Então hoje nós vamos trabalhar como é que você analisa e edita os pontos de vista narrativos que você escolheu para a sua história, ok? Então no vídeo de hoje, continuando essas dicas para edição e reescrita, a gente vai trabalhar como é que a gente ajeita o ponto de vista narrativo e analisa, se o POV narrativo que você escolheu para a sua história é o melhor para a história, e esse é um trabalho que a gente faz ou depois da primeira versão, depois do rascunho, ou depois de uma cena, depois de escrever uma cena ou um capítulo, se você é daqueles tipos de escritores que edita à medida que escreve. Existem vários tipos de escritores que edita à medida que escreve, eu já falei num vídeo anterior, escritores que escrevem tudo e depois fazem uma segunda versão, uma terceira versão, alguns que misturam esse tipo de técnica. Então hoje a gente vai analisar o POV, o ponto de vista narrativo que foi escolhido para a história. O tipo de narrador que a gente escolhe tem um efeito muito forte no estilo e nos efeitos dramáticos, emocionais que você está querendo provocar no seu leitor. Dependendo do tipo do narrador, do tipo do ponto de vista narrativo que você escolher, isso vai te ajudar, quando você está contando a sua história, a criar certos efeitos no seu leitor. Como falei no vídeo anterior sobre o ponto de vista narrativo, toda história precisa de uma estratégia de ponto de vista. Os três pontos de vista narrativos mais comuns, mais utilizados, são os seguintes. O terceiro pessoa, que esse é o ponto de vista narrativo, que você mostra a cena utilizando pronomes de terceira pessoa, ele, ela. É o ponto de vista narrativo mais comum, mais utilizado, né? Assim, que é mais comum na literatura, principalmente na literatura mais comercial, de best-seller e tudo. Ele funciona muito bem, você pode utilizar, né? Contar qualquer tipo de história com o terceiro pessoa, com o ponto de vista de terceiro pessoa. E, como eu disse no meu vídeo sobre pontos de vista narrativos, O ponto de vista de terceiro pessoa pode ser próximo, pode ser distante, pode ser distante quando você não mostra a subjetividade dos personagens, os pensamentos dos personagens. Pode ser próximo quando você mostra a subjetividade dos personagens. E pode ser profundo, quando você, que é mais do que próximo, você mostra a fundo o mundo interno do personagem, criando um efeito semelhante à narrativa de primeira pessoa. O ponto de vista narrativa de primeira pessoa é quando você conta a história dentro da pele do seu protagonista, dentro, e você usa o pronome pessoal, eu. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, os crônicas saxônicas, por exemplo, do Bernard Cromer, muito popular no Brasil, eles são narrados em primeira pessoa. Grande parte da literatura contemporânea, dos grandes livros do século XX, assim, de literatura que ganha prêmio Nobel, a grande maioria é narrada em primeira pessoa, por causa dessa ênfase na subjetividade do narrador. O ponto de vista de primeira pessoa é muito interessante, é um ponto de vista muito bom também para quem está começando a escrever, porque ele é muito natural, é como se fosse um diário, né? Você fala do que está acontecendo com o personagem como se você fosse o personagem, e cria uma intimidade com o leitor, bem interessante. E o terceiro ponto de vista mais comum, assim, em literatura, tem o de segunda pessoa que você usa o você, você fez isso, você fez aquilo, né? Mas que não é tão comum assim. E tem o ponto de vista, o terceiro ponto de vista, né? Mais comum é o do narrador onisciente, né? Que é quando você, ou então, quando você pula cabeças, né? Quando você narra vários personagens, como se o narrador fosse Deus, ele pudesse ir em qualquer personagem que tiver, que você está narrando, entrar dentro da subjetividade dele, sair, contar história em outra parte, que é, era muito, hoje não está muito em uso, esse tipo de narrador onisciente, que ele é muito difícil de ser bem feito, né? Mas era muito comum na literatura do século XIX, e no começo do século, a utilização do narrador onisciente, que pode ser neutro, ou pode também ter uma opinião, e opinar sobre os eventos que estão acontecendo. Então, são esses os três mais comuns pontos de vista narrativos. Então, vamos analisar, como é que você analisa, você escolheu terceira pessoa, ponto de vista narrativo de terceira pessoa, para a sua história, né? Tipo, Game of Thrones, George Martin é narrado em terceira pessoa. Você coloca ele, ela, ele fez isso, ela fez aquilo, você foca o foco narrativo, o ponto de vista narrativo em um personagem, né? Por exemplo, no Game of Thrones, no Jogo dos Tronos, na Guerra dos Tronos, cada capítulo é focado no ponto de vista narrativo de um personagem. Então, esse é o terceira pessoa próximo, que é o que o George usa, com algumas passagens em onisciente, normalmente começando, alguns capítulos começam com onisciente, alguns outros que falam de lendas e tal, tem uma narração em onisciente, assim, bem curta, e depois ele mergulha dentro de um personagem, conta uma cena, conta uma história ou várias cenas, pelo ponto de vista de um personagem. Então, como é que você analisa o seu POV de terceira pessoa? Então, segue, eu vou colocar aqui algumas perguntas, que quando você estiver editando, reescrevendo, relendo, para ver como você pode melhorar, algumas sugestões de perguntas que você pode fazer. Está claro em cada cena, então, uma pergunta, está claro em cada cena que você começou com um personagem, está claro quem que é o personagem, o ponto de vista narrativo, o personagem POV, que a gente chama, a gente fala em literatura, o personagem de ponto de vista que está narrando a cena, está claro? Você colocou no começo ali do parágrafo, está identificado o personagem, o leitor não vai ficar perdido? Então, essa é uma pergunta que pode te ajudar. Você, durante a cena, durante a narrativa, você saiu do POV narrativo desse personagem e passou para outro sem querer? Ou você entrou num narrador onisciente sem que seja, sem prestar atenção que você descambou em uma narração onisciente ou entrou no POV de outro personagem? O que pode causar confusão no seu leitor? Então, essa é outra pergunta. Você passou uma informação para o seu leitor através de um sumário narrativo, ao invés de colocar essa informação, seja informação de cenário, seja algum tipo de informação que você queira passar para o seu leitor, você usou o sumário ou você colocou ela num diálogo ou num monólogo interior ou numa alguma reminiscência do personagem? Que isso deixa mais, é um jeito mais vivo de você passar uma informação de cenário, de história, de histórico para o seu leitor. Você está filtrando as descrições das cenas, dos personagens, de tudo que o seu personagem POV está vendo? Você está filtrando através das opiniões desse personagem? Então, se o personagem está entrando num castelo, se ele está triste, o castelo vai estar opressivo. Se ele está deprimido, o céu pode estar lindo, mas o sol está atrapalhando, feio, horrível. Isso é você tinge as descrições com as emoções e as sensações e a subjetividade do seu personagem POV de terceira pessoa. Então, isso está acontecendo ou as descrições são muito neutras? Agora algumas perguntas para você analisar e editar e reescrever o seu POV, a narrativa de ponto de vista de primeira pessoa. Então, você está narrando a sua história de primeira pessoa, que tipo de perguntas para você reescrever, editar e melhorar a sua história? Então, a primeira é o seguinte, quando você narra em primeira pessoa, o seu personagem narrador não vai poder estar presente se acontecer alguma coisa onde ele não está fisicamente presente, você vai ter que ou fazer ele lembrar dessa história ou alguém tem que contar para ele o que aconteceu naquele lugar, naquela região, naquela cena onde ele não estava presente. Então, você está narrando em primeira pessoa e isso está acontecendo ou de repente você começou a narrar uma cena em terceira pessoa mas a sua história está toda em primeira pessoa. Então, isso é algo para a gente prestar atenção quando está editando e reescrevendo. Você, ao longo da história, será que você precisa de alguma instância ou um capítulo com um outro personagem narrando para contar algo que aconteceu fora do conhecimento do seu narrador de primeira pessoa? Você está ocupando muito tempo do leitor ou de texto com monólogos interiores ou com sumários narrativos por causa da sua escolha da narrativa em primeira pessoa? A narrativa em primeira pessoa ela tende a ter monólogos interiores mais longos. Então, caso não seja a proposta da sua história, analise para ver se eles estão muito longos, se você pode equilibrar entre cenas ativas e monólogos interiores de acordo com a proposta da sua ficção, porque monólogos interiores e sumários narrativos tendem a deixar a leitura mais lenta, então eles são mais pesados, eles devem ser, tudo são técnicas, então a sugestão é você ver se está equilibrado, se a leitura está prazerosa ou se você está atingindo os seus objetivos com a sua narrativa. O narrador de primeira pessoa tem uma vantagem muito boa que é a voz narrativa, você está narrando do jeito que o personagem fala, isso gera um estilo, um jeito, uma voz, se a gente chama de voz narrativa, um estilo bem peculiar do narrador. Então, caso você está narrando em primeira pessoa, esse estilo, esse jeito peculiar do seu narrador, ele está uniforme, está constante até o final da história, ou de repente o seu narrador está falando em linguagem coloquial, narrando a sua história em linguagem coloquial, e de repente passa por uma linguagem formal sem que seja o seu objetivo com a narrativa. Então, é uma coisa para prestar atenção. E agora, o terceiro e último é analisando o ponto de vista narrativo onisciente. A principal dificuldade do ponto de vista narrativo onisciente está na hora que você salta de um personagem e vai para outro, e principalmente quando o que a gente chama de pular cabeças acontece em uma única cena. Caso não seja muito bem feito, como os grandes mestres da literatura faziam, você corre o risco do leitor ficar confuso, não saber quem está pensando o que, qual é o ponto de vista, quem está narrando aquele tipo de cena ou por que olhos você deve ver a cena. Então, uma das dicas é você evitar esse pular cabeças ou, no caso que você saia de um ponto de vista, você está no narrador onisciente, mas você está narrando os pensamentos de um personagem, mantenha esse personagem narrando os pensamentos, as visões, as percepções, as opiniões subjetivas de um personagem numa cena. Quando for em uma outra cena, numa cena seguinte, você muda, você que está trabalhando com onisciente, você tem essa liberdade, é legal para histórias que querem dar um panorama geral, de uma época, de uma região, de um evento, um evento de guerra muito complexo com várias facções, o onisciente funciona muito bem. Mas, cada cena, o que eu já observei nos grandes mestres de narrativa onisciente, por exemplo, Tolkien, no Senhor dos Anéis, ele trabalha com narração onisciente, mas, cada cena tem um personagem foco, que a gente chama de personagem foco. Então, tem um personagem que é como se fosse o POV, como se aquela cena acontecesse de acordo com o POV daquele personagem específico. Então, essa é uma dica para você analisar o seu narrador onisciente, se está funcionando direitinho, se não está confundindo o seu leitor. Outra pergunta com narrativa onisciente é, você pode reduzir o número de personagens POV ou de personagens foco da sua narrativa sem perder a força dramática ou mesclar dois POVs em um só, porque quanto mais personagens de foco numa narrativa, você corre o risco de diluir o tema, a história em vários pontos de vista diferentes. Então, isso é algo para ter atenção quando a gente está reescrevendo, reeditando, relendo, que é um trabalho árduo, é difícil, é o trabalho mais difícil quando se escreve é esse trabalho de reescrita e edição. Outro aspecto da narrativa onisciente que tem que prestar atenção é na hora que você entra na mente de um personagem, na pele de um personagem e sai. Essa transição, ela tem que ser bem feita. Analise, leia os grandes escritores que trabalham com narrativa onisciente, veja como eles fazem essas transições. Uma dica, normalmente você faz essa transição cena a cena, então uma cena uma cena limitada, específica, você, no começo da cena você entra na mente de um dos personagens, descreve a cena, no final da cena a cena se encerra e naturalmente o seu leitor quando passa para uma cena seguinte, aí você tem a chance de você trocar de ponto de vista de personagem em foco sem que o leitor fique confuso, sem que ele se perca, a não ser que seja esse o seu objetivo com a sua narrativa, confundir o leitor e deixar ele perdido, aí tudo bem. E nas narrativas oniscientes, o narrador onisciente ele tem a chance de passar para o leitor certas informações que os personagens envolvidos na trama não têm acesso, não têm informação, não têm jeito, isso cria o que a gente chama de ironia dramática, o leitor sabe de uma coisa que o narrador ou que o personagem em foco de uma cena não sabe. Então, há necessidade de fazer isso ou não? Você está fazendo isso de uma maneira intencional ou não intencional? Não intencional você pode tirar um pouco do suspense da história para o leitor. Se for de uma maneira intencional você cria essa ironia narrativa, essa sensação de que o leitor sabe mais do que o próprio personagem que está lá na trama. e para encerrar para você estudar e editar e ter aquele feeling aquela sensação de ver se o seu POV está funcionando se não está funcionando a dica de sempre é ler bastante ler muito ler mestres estudar a técnica de outros escritores de escritores famosos escritores novos veja como eles estão trabalhando o ponto de vista narrativo de terceira pessoa de segunda de primeira de narrativa iniciante preste atenção nas técnicas por isso que para quem quer escrever bem tem que ler muito tem que ler bastante e esse foi mais um nitro dicas então eu convido todos a visitarem lá o meu blog o nitro blog que é um blog de resenhas tem meus contos meus livros poemas resenhas literárias resenhas de cinema um monte de coisa lá eu tenho um blog chamado também melhore seu inglês que esse é o meu ganha pão sou professor de inglês do aula por skype para todo o Brasil aulas particulares presos acessíveis então vocês visitem lá o nosso blog melhore seu inglês eu tenho um canal aqui no youtube também de inglês então entrem lá visitem se inscrevam no canal que é o Eric Newton inglês por skype e fica aí um grande abraço do Newton Nitro aguardem o Marca da Caveira eu estou ralando a beça no livro um livrão vai ser um tijolão de fantasia uma história de fantasia medieval sombria de deserto protagonista feminina forte e tá ficando doido demais né que vai que é um romance acompanhando o cenário legião da editora Redbox que deve sair em breve se tudo der certo esse ano vai sair ok eu vou falar aqui trazer aqui no canal ok e vamos continuar continuar a escrever pessoal porque escrever é doido demais até a próxima a próxima